O que você faria se alguém depositasse 18 milhões de reais na sua conta bancária, do dia para a noite? Nem sei te dizer, é uma situação assim bem hipotética, né? Sairia à procura de alguém que precisasse um pouco mais do que eu. Doaria metade desse dinheiro para as crianças do país. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o empresário goiano, Guilherme Moreira, dono de um restaurante de luxo em Goiânia. E não foi só com ele. Pelo menos 400 clientes de todo o Brasil, de uma grande instituição financeira, receberam valores milionários por engano. O erro aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado por uma falha no sistema. Guilherme estava na relação e recebeu indevidamente 18 milhões 666 mil reais. No dia seguinte, Guilherme fez cinco transferências bancárias. A Record TV obteve acesso a elas com exclusividade. Uma de 150 mil reais para o pai dele. Outra de mesmo valor para a conta corrente da empresa. Uma de 502 mil reais para um fornecedor. Adquiriu um veículo de 280 mil reais, um veículo Porsche, né? Ano 2014, muito bem conservado. Um veículo, né? Mas é um veículo de luxo, esportivo. O banco registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Justiça determinou que o veículo de luxo fosse tomado do empresário e entregue para a instituição financeira. Segundo o delegado do caso, existem indícios de que Guilherme teria tentado tirar vantagem do erro. No dia anterior a esse ingresso desses valores na conta dele, o saldo dele era em torno de 27 mil reais em conta. Ou seja, muito distante de 1 milhão e 130 mil reais. O advogado do empresário contesta a informação. Diz que Guilherme entrou em contato com a instituição financeira assim que identificou o erro. E mostra mensagens de texto trocadas entre Guilherme e o gerente do banco, em que ele se dispõe a fazer um acordo. O banco negou o acordo porque queria receber o valor com juros, por um erro praticado pelo próprio banco. Um advogado explica que o empresário também entrou com uma ação de indenização contra o banco. O meu cliente além de estar com a conta negativada até hoje, sem ter como movimentar a sua conta, recebendo uma série de cobranças com a sua conta negativada, teve agora ainda um bem apreendido numa operação policial e tem todo esse constrangimento de enfrentar uma investigação criminal. Guilherme foi indiciado por crimes que podem dar até 11 anos de prisão. O erro do banco na época foi notícia em portais do Brasil inteiro. Muitos clientes devolveram a quantia por conta própria. Apesar de um erro raro de acontecer, situações como essa podem servir de lição. O que a gente tem que ter em mente é que aquele ditado popular de que achado não é roubado, que eu posso me apropriar disso, isso não é verdade. Isso caracteriza infração penal. Então, a partir do momento em que a pessoa tem uma conta bancária ou encontra algo que não lhe pertence, tem que buscar devolver a quem de direito. Então, a partir do momento em que a pessoa tem uma conta bancária ou encontra algo que não lhe pertence, a pessoa tem uma parte Australians com o uso daaringia, tem que tomar uma conta bancária, tem que estar indo na espera.